Oi gente, tudo bem com vocês? Meu Deus! Bom, eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu me chamo Kiane, moro em Terramingo, Coreia do Sul, tá bem? Pra você que tá aprendendo um pouco mais da Coreia, ou tem a curiosidade de aprender... Shikro! Shikro! Choyuni! Tô pedindo aqui pra, né, fazer silêncio. É, então... É, gente, eu vim trazendo um pouco mais aqui de Hangumal, tá, com vocês. Eu espero estar contribuindo com o aprendizado de todos vocês, de verdade. Se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, deixa no comentário abaixo. Quando eu puder, eu respondo, tá bem? E pra você também que ainda não conhece a Ásia, a Coreia do Sul, eu convido você a se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar com a galera e ganhar uma nova amiga aqui de Terramingo, Coreia do Sul. Porque aqui, gente, eu compartilho com vocês da minha experiência, eu e minha família, tá bem? Então, vamos lá aprender um pouco mais de Hangumal. E eu ensino aqui vocês, no básico, coreano basic, Hangumal, pra vocês aprenderem, tá? Então, eu hoje vim trazendo vocabulário, tá, nó? Deixa eu ver onde é que eu tô. É, we, we, di, koalion, ou hui. É um pouco difícil, gente, a princípio, pra quem tá aprendendo agora, mas depois não soa de forma bem natural. Mas tem que ter convivência, tá bem? Aí, se você tiver curiosidade, volta ao vlog, aprende um pouco mais, porque tem muito disso. E tem muito saturi, tá? Que é o dialeto. Depois a gente conversa, ao longo do tempo, a gente conversa sobre um pouco mais o dialeto. Tá bem? Então, um beijo no Melhor Astral, na moral like, sem moral dislike, tá bem? Então, bora lá estudar o Hangumal. Tá certo? Ah, desculpa aqui, gente, que meu vídeo também não é editado, tá? Eu junto tudo e coloco, pra vocês verem que eu tenho aqui os quadros, né? Eu troco, volto, troco, e assim eu vou fazendo, mas eu quero passar isso pra vocês, do virtual pra real. Tá bem? Então, vamos estudar o coreano, tá bem? Beijo, vejo vocês no vídeo. Gente, então, vamos lá estudar mais o Hangumal? Gente, aqui tá escrito assim. Sima. Em cima, tá? Sima. Sima. Aré, mi, baixo. Baixo. O mesmo significado, tá bem? Os dois. Mi, baixo. Aré, baixo. A. A. Frente. 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 Aqui. Dui. Dui, que tem o D. É, dui. Trás. A. A. Atrás. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá dando pra entender, né? Ió. 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 Lado. Lá. Do. An. An. Dentro. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida na pronúncia, é só voltar o vídeo, tá? Dentro. Aqui, esse Pá, que tem dois K, então a pronúncia soa mais forte. Aqui, é fora. 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 Orunchok. Esquerda. Eis. Que. Ai, meu Deus. Escreviu de novo pra dar. Eis. Que. Da. Desculpa aqui, ó. Orunchok. Esquerda. Wanchok. Wanchok. É, direita. Di. Le. Direita. Direita. Gente, desculpa aqui os desenhos, tá bem? Mas eu fiz o melhor que eu pude. Kudog. É, like. Acho que tá bem aqui. Vamos lá, então. Gente, tá, chitou. De novo, tá bem? É só a continuação aqui pra ver se vocês tiverem alguma dúvida que eu tive que trocar os quadros aqui, tá bem? Então. É. Ou. Tá bem? Gente, aqui, ó. WI. Cima. Cima. Ué. Cima. Gente, isso aqui ficar em vermelho que eu sempre coloco, é como se pronuncia em coreano, tá bem? Por isso que eu deixo tudo em vermelho, pra ficar bem visível. Aqui, are, mi, baixo. Os dois é o mesmo significado. Baixo. Se tiver algum equívoco, gente, deixa no comentário abaixo, tá? Alguma curiosidade. Pode deixar abaixo aí que eu respondo. Frente. A. Frente. Fren, frente. É, di, di. Atrás, né? Atrás. I. Lado. Lado. An. Dentro. I. 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 Tchê bai. Tak, tak. Fora, gente. Sempre quando tiver essas duas letras juntos, assim, a expressão sempre será mais forte. Tak, fora. Fora. Orun tchok. Orun tchok. Esquerda. É como eu tô escrevendo. Esquerda. Esquerda. Leng tchok. Direita. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar ao vlog, tá? De direita. Direita. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Bom, tá bom. Gente, eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Namorar o like, sem moral o dislike. Desde já, muita gratidão. Vai pavor. Tchek 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 tchek.